Gente, hoje vamos fazer uma vitamina deliciosa com maçã, aveia e limão. Três ingredientes juntos que fazem uma faxina no organismo e emagrecem. Vamos usar uma maçã, suco de meio limão, meio copo de farinha de aveia e um copo de água. E vamos bater tudo no liquidificador e tomar em seguida. Essa vitamina é fantástica, não só para quem quer emagrecer, mas para todos que querem ter saúde. A aveia é um excelente alimento. Ela ajuda a regular o colesterol e também a perder peso. Seu baixo teor de gordura e açúcar proporciona uma menor ingestão calórica diária, o que é essencial para o emagrecimento. Além disso, ela nos proporciona uma sensação de saciedade que dura horas. Também nos abastece com vitaminas, minerais e proteínas necessárias para termos energia ao longo do dia. O limão, como todos sabem, é super poderoso. Ele é alcalizante ou, numa linguagem popular, afina o sangue, eliminando gorduras e toxinas do corpo. Além disso, acelera o metabolismo e é muito rico em vitamina C. A maçã exerce um papel de varredura, de radicais livres para fora do nosso corpo. Constataram que a maçã, além de ser excelente para a saúde, facilita o emagrecimento e a perda de gordura corporal. São todas essas qualidades dos três ingredientes que tornam essa vitamina muito especial e uma forte aliada de quem está querendo emagrecer. Ruim, não é? É um sabor bem diferente. Prevalece bastante o sabor do limão. E por que não experimentar? Não é necessário colocar açúcar. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo e fiquem com Deus! Amém!